Dentre os muitos clones de Resident Evil, o Countdown Vampires para o Playstation não consegue se destacar. O game criado pela Soft House K2C deixa a desejar em vários aspectos. A história se passa em Casino City. Você é um detetive chamado Keith Snyder, que trabalha de guarda-costas para algumas personalidades em suas horas vagas. Keith é chamado para um trabalho numa festa de inauguração de um novo cassino. Só que subitamente as dançarinas se transformam em vampiros e começam a atacar todo mundo. Você é o único capaz de enfrentar essa ameaça. E acaba descobrindo que uma certa água branca faz com que os vampiros voltem ao normal. A partir daí começa o game. E você tem que detonar os vampiros e depois utilizar essa água branca para transformá-los em humanos novamente. O game tem o mesmo sistema de jogo dos jogos da série Resident Evil. A parte gráfica não impressiona. Os cenários pré-renderizados trazem poucos detalhes e raramente mostram alguma interatividade. Além disso, eles também não têm grandes variações. Os personagens, no entanto, têm boa animação. E alguns movimentos chegam a ser muito bem feitos. As cenas de computer graphics estão na média. Ou seja, nada que você já não tenha visto em outros jogos do gênero. E a música? Peraí, que música? O Countdown Vampires é bem silencioso. Raramente as músicas do game são mostradas. Os efeitos sonoros, como os tiros e os gritos dos zumbis, são bem decentes. Cumprem o seu papel. No geral, é um game regular. Você não estará perdendo nada se não jogar o Countdown Vampires.